Música Vim deixar que o véu desta noite enfim Traga paz, traga paz, traga amor É importante então sentir que esta noite vai se abrir Pra dormir e também sonhar Vim deixar que o Senhor conduz até Alcançar e receber o que só por fé Se consegue compreender Para então se entregar Se deixar confiar em Deus Dorme em paz, o Senhor prometeu Dorme em paz, o Senhor vai cuidar Música Vim deixar que o véu desta noite enfim Traga paz, traga paz, traga amor É importante então sentir que esta noite vai se abrir Pra dormir e também sonhar Vim deixar que o Senhor conduz até Música Alcançar e receber o que só por fé Se consegue compreender Para então se entregar Sem deixar Sem deixar confiar em Deus Dorme em paz Com Deus 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 Com Deus